O que eu estou fazendo, Lucas? Estou tirando tudo Cadê o... Cadê o... Cadê o... Pessoal, vamos se despedir Porque senão... Vamos se despedir, porque daqui a pouco vai acabar o vídeo Por quê? Não foi nem 10 minutos Uhum Porque é só 15 minutos E já está acabando Sério? É só 15 minutos? Eu faço um vídeo de uma hora Eu também É que do jeito que eu gravo é só 15 minutos, vai Ah, você não faz live Uhum Eu não faço Eu faço Eu faço Eu estou fazendo Principalmente quando é o primeiro episódio Vai 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 Vai, vaca Estou te ajudando Para lá Bora, daqui a pouco eu vou bater Eu estou confundindo Eu estou trazendo comida infinita aqui Tá, eu levo aí que eu vou... Eu não consigo levar Eu não consigo levar Eu trouxe um monte de sopa, quem quer? Eu quero Eu preciso de sopa, eu preciso de cacto Eu preciso de sopa Eu preciso de sopa Eu preciso de sopa Lucas, depois bora jogar naquele meu mapa lá Ah, pode ser Faz tempo que a gente não joga lá, né? Eu preciso de sopa Eu não consigo... Eu quero um monte de açúcar Eu quero que eu quero Vamos se des... Tô aqui, ó Falou, pessoal Até o próximo vídeo Se despede... Vai se despedindo aí, pessoal Farou... Farou, galera Obrigado.